Vamos para mais um vídeo, você que está pensando em uma propriedade pequena, objetiva Vamos apresentar uma propriedade de 85 hectares a 100 mil reais do alqueiro, ou seja, por 1 milhão e 750 toda plana Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar essa propriedade na íntegra, ou seja, vou mostrar todos os detalhes dela Relevo, tipo de solo, quantidade de área aberta, detalhe, eu estou aqui no estado do Pará Estou no município de Conceição da Araguaia, estou aqui na divisa do estado do Tocantins Pulei o rio para cá e vim aqui fazer essas captações E você que está nos assistindo, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Faço um convite e um apelo e um pedido Clica aqui, inscreve no nosso canal e vamos conhecer as nossas oportunidades Troca desse teu esforço, prometo trazer opções, oportunidades para cada um de vocês Vamos lá? Então, vou começar mostrando aqui pelo relevo Daqui um pouquinho a gente vai descer lá para a sede Nesse momento eu estou só gravando e falando, não estou cavando Meu negócio eu falo, olha que terra, cara, faz Cara, olha que terra Não tem negócio de pedra não, aqui é barro Quanto mais afunda, mais pior Entendeu? Hoje eu estou só, ó Pronto Está de pertinho aqui, ó Ó, barro com uma leve participaçãozinha de cascares de chumbim Nós vamos tirar a prova dos nove, ó Grudou É, uns 30, 32 de argila Mole, mole Olha, esse aqui, ó Ali é um pezinho Que árvore é essa aí que vocês chamam aqui? Amarelão Hã? Amarelão Ah, o amarelão é, essa eu não conheço Mas tem jantanobá ali, ó Ali é cedro, aquela árvore ali é cedro Ali é um milho que o vizinho plantou Isso aqui está em andropólogo Gente, isso aqui para virar lavoura Isso aqui é fácil virar lavoura Quantos quilômetros daqui no asfalto? Vai dar quantos quilômetros daqui no asfalto? Uns 20? Não, uns 27 mais ou menos, né? Pela lógica, né? Daqui do Longatol? Aham Trinta e quantos? Trinta e quantos? Trinta e... Vamos pôr 35 quilômetros Pra salvar? 35 quilômetros por asfalto Estrada boa Entra caminhão todos direto aqui, né? Qualquer época do ano E eu vou mostrar essa terra em detalhes É só 20 alqueires Um milhão e duzentos a pedida, né? Um milhão e duzentos Detalhe, é a área útil Não tem reserva Reserva é fora Essa área aqui já está titulada Essa área vai estar titulada É, a gente vai verificar se já está titulada Já está apta para escritura Com muita documentação A gente vai encontrar com o proprietário A gente passou aqui Já aproveitou para fazer as imagens Vamos lá Vou mostrar aqui, ó Dando continuidade Beleza A propriedade Tem uma baixadinha ali, não tem? Ah, então tem uma baixadinha Muita água Fizeram uma represa Mas olha Olha a questão do solo Essa água aqui, ó A gente acabou de dar uma chuva E a gente A gente está Tentando aproveitar o máximo Aqui do 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 dia, né? Mas olha Isso, ó Isso Ah, essa aqui Se interessar a emenda Quantos alqueiros que é? Oito Ah, tem mais oito alqueiros aqui Ah, tá Vou mostrar aqui, olha Olha que trem Fila Todas delas Abertas Essa aqui nós vamos passar Fazer o levantamento Essa aqui, ó Inteiro oito Mais ou menos o mesmo Para essa pedida Dessa aqui, né? Ó Olha que solo Muita parte Ali não pede piquim Não aguenta esse sinto aqui Olha o relé Dessa área Talvez nada Vamos subir Olha Onde A gente Vai estar Buscando Tá Mas Esquecendo Essa aqui A gente Fazer um Mar da propriedade Tem quatro quilômetros De uma vila Onde tem colégio Tem ensino médio Tem ali Ensino médio, né? Ensino médio Tem mercadinho Igrejas Posto de saúde Inclusive Sabu, né? Também, né? Posto judicial Estamos no estado Do Pará Mas aqui É uma região É uma região Bem tranquila Ainda Essa questão De juiz Criminalidade Aqui Apesar de ser Pará Tem aquela fama Mas aqui É uma região Que É bem tranquila Aí Entendeu? Vou continuar Mostrando aqui Eu entrei pra dentro Da propriedade Dos dois lados Dela aqui, ó Continuo o resívio Vem De tudo É só uma Dez fazendas Dessa lá No propriedade Com esse padrão Aqui Pra mim Poder Fazer dez negócios Por ano Assim Bem tranquilo De voltar A viajar Olha Uma coisa Tem que mostrar É isso aqui, ó Aqui Um afloramento De laje É uma manchinha Você pode ver Que aqui Do outro lado Tem um capim Já não é ela mais Então, ó A manchinha Lá na frente Não é mais ela Aqui Mostra É uma mancha Que deve dar Uns trezentos metros Quadrados Então, vamos pôr aí Mil metros Mil metros Quadrados Entendeu? Ali, ó Posto de lama Vamos chegar na casa Agora Ó Aqui a parte Mais dobrada Dela, né? Pode-se dizer, ó Faz lavoura Por curto Bem planinha Aqui, ó Você pode meter A máquina aqui Você vai Passa de banda Passa de todo jeito Vamos descendo aqui Pra casa Pra lá A casa Vamos mostrar a casa Ó Vegetação Aqui é o cajazinho da mata Ali é mutamba Ó Olha que chatão Aí pra baixinha Vem plano mesmo Vamos mostrar a casa Acabei de apresentar Alguns fatores Dessa propriedade Quero trazer Algumas informações Que a gente acredita Ser de muita valia Pra quem está nos assistindo Vocês viram aí A qualidade da terra Agora eu mostro aqui Com as imagens aéreas De drone O relevo Tá? Um detalhe Muito importante Não passa ninguém Dentro dessa propriedade Do jeito que você sai Da estrada Da vicinal Você já entra Dentro da propriedade É As passagens limpas Tem só esse canto aí Esse lugar Que eu tô passando Aí por cima Que Que tem um pouco De brotação Mas é uma área fácil Pra converter pra lavoura Tá? Casa sede aí no fundo É Eu acredito que até Uns dois A três alquês De área de reserva Que A área que não tá aberta Melhor dizer Que pode abrir Toda essa área Tá? Uma área que Praticamente não tem Incidência de pedra Tem um corco No fundo da propriedade É As chuvas aí Wesley Como é que funciona? As chuvas aqui É o que não falta Chove aqui em torno De dois mil A dois mil e duzentos milímetros Por ano Tá? Tá aí a represa no fundo Essa represa tá Na divisa Tá? Eu tô no fundo Da propriedade Com duas represas Tá aí a casa Tá? É É As chuvas Tem ocorrência Do mês de outubro Ao mês de maio Tinha acabado De dar uma chuva Por isso tava tão molhado Aí Tava já no finalzinho Da tarde Então é isso aí É a propriedade Tá? A cem mil reais Eu alquer Titulada Tá? Já é titulada Não é posse Tá? Pra mais informações Fiquem os meus contatos Na tela Um abraço A todos vocês Ficam com Deus Até o próximo vídeo Tchau